Bom, meus amores, vamos começar então com grande conquista, porque é pra você não ter tempo de sair da live, entendeu? Tu já vai ter que engolir uma grande conquista, então você já fica por aí, vamos na grande conquista. Fernando quer genie na zona de risco. Aliás, o Fernando já há semanas quer ver a genie na zona de risco, né? E ele já está confabulando lá na casa formas de fazer com que finalmente Dona Genie não escape da Berlinda. Delbu mal saiu e os conquisteiros já estão pensando na próxima zona de risco. Em um papo com o Breno, Fernando disse que quer Liz e Anne, a nova dona da mansão, junto com Anne para colocar Dona Genie na zona de risco. Breno disse que fez um trato com Caio e espera que ele cumpra. E nós temos o VT ou não? Temos o VT? Vamos ver se ele tem palavra. Eu tenho palavra. Agora, tomara que ela bote a genie. Tomara que ela bata o PFM e bote a genie. A Lizzy? Uhum. É. Porque, não sei. Lembra que eu falei para você que ela não ia por nossa mão? Uhum. Lembra que eu falei para você que ali eu selei um trato com o Caio? Que se eu fosse para a zona de perigo lá, para a prova do retorno e voltasse, eu não ia puxar a genie. Com o combinado de que na próxima zona de risco, ele não puxa a Lizzy Anne para a zona de risco. Ele não está na zona de risco. Ele não vai para a zona de risco. Mas ele pode não puxar a Lizzy Anne para a zona de risco. É um ponto. É um bom ponto esse. É um bom ponto. E é bom que eles já vão confabulando as possibilidades para eles poderem já armar as chances que um ou outro tem de escapar ou não das zonas de risco. Veja, o Fernando vem com esse discurso de querer ver a dona genie na zona de risco. Já não é de hoje. Talvez seja um dos poucos lá na Grande Conquista que, de fato, estão trabalhando para ver a zona de risco acontecer. Então, assim, é realmente muito complicado. Quero saber a opinião de vocês aí sobre essa história. Tá bom? Olha, comenta que eu quero saber. Comenta que eu quero saber quem vocês acham que vai para a próxima zona de risco. Agora, sobre a dona genie, eu que já acompanhei bastante aí a Grande Conquista pelas redes sociais, eu pude ver que dona genie é meio que protegida lá dentro, né? E é muito ruim, porque ela não entrega nada. Ela, o céu, certo? Várias pessoas aí. Então, realmente está muito complicado. Quero saber a sua opinião. Tá legal? Comenta aí nos passos comentários que eu quero saber. Olha, vamos mudar de assunto? A Lisiane disse que o Caio não vai cumprir promessa. Em um papo com o Breno, Lisiane disse não acreditar que Caio vote em dona genie para salvar Lisiane. Eu duvido que ele vote ao meu favor. Ele não vai fazer isso, disse a Lisiane. A Lisiane está colocando aí em dúvida a palavra do Caio, né? O Caio que é outro jogador que eu acho que ele não é muito apegado a ninguém ali não, tá? Mas vamos lá. Eu vou pegar pesado na cobrança porque ele precisa me retribuir. Eu poderia ter colocado a dona genie na zona e não coloquei. Não coloquei porque foi um combinado que eu segui, afirmou o Breno. Se ele não cumprir com o combinado, ele vai ter que pagar. Ou a dona genie paga por ele. Vamos ver, disse o Breno. Então tá aí. Veja, a situação da dona genie está complicada e o Caio está envolvido, né? Porque o Caio é próximo da dona genie. Então vamos ver como é que isso vai se configurar aí na próxima zona de risco, tá? Eu não sei se vocês que estão assistindo aí bastante a Grande Conquista já tem aí um nome para dizer quem tem mais chances de ganhar essa temporada, tá? Mas eu queria muito saber a opinião de vocês. Quem vai ganhar a Grande Conquista? Será que vai ser o Haddad mesmo? Muita gente está falando do Haddad. Eu vi outro dia o pessoal falando do Haddad é o campeão, Haddad campeão. O que vocês acham? Tem um chat aí. Deixa eu ver o que o pessoal está falando nos comentários aqui da nossa live. Ó, Sirene e Júnior, o combinado era essa zona de risco, não na próxima zona. Breno está falando demais, tá vendo? Eles vão criando argumentos para se favorecer. É isso que acontece, tá? Ó, o pessoal está falando Caio campeão. Caio campeão, será que tem chance? Será? A Andresa e a Gabriela perguntando se o Haddad ainda está no programa. Ela está no programa, né? Rambo, disse Sônia, Rambo. Será que o Rambo vai? Andréa Leite falou que vai ser o Haddad. Está vendo? Tem gente falando que o Haddad tem chance de ganhar. Não sei. Eu botaria o Haddad, botaria o Caio também. Lisiane, será que tem chance de ganhar? Ou de uma final, pelo menos? Comenta aí que eu quero saber. Está legal? E vai deixar o like. Não esquece não, ajuda demais aqui na divulgação da nossa live. É o Central Splash J de sexta-feira. Meus avores, coisa boa. Olha, vamos agora para o giro de notícias. A Kerline está aí? Não. Já chegou? Ela já está com a gente? Ainda não? Eita caramba, mas é...